Mas o cara quer sentar na janela Já sem nem ter passado pelo processo Para isso tem aquela galera de Instagram Que nem fez faculdade Nem é profissional E passa treino Sobe aí na árvore, no parque Sobe 10 árvores, 15 vezes Mas hoje tem vários E isso também não me incomoda Eu acho triste, mas não me incomoda Porque isso não me afeta Mas eu acho foda que os caras enganam diversas pessoas Muitas vezes porque o cara é forte Porque o cara competiu Porque o cara encheu o cu de bola Tá trincado Não, esse daqui sabe treinar Eu vou treinar com ele, vai ser meu coach Só que o cara não tem o curso O cara não tem experiência O cara sabe como é o corpo dele O treino dele Que droga que serviu no corpo dele Porque aquela droga que serviu no corpo dele Não é que vai servir no seu, que vai servir no seu Aquela dosagem Só que pra ele deu certo Ele tá trincado E isso eu acho que também é muito reflexo do que você falou O Mike tava aqui semana passada E ele falou isso Ele falou, cara Isso só acontece por quê? Porque não tem um profissional decente Que consegue, tipo, reter E passar um serviço bom E aí pega um cara com mais expertise Ganha o cara Ganha o dinheiro Aí tem um personal aí fudido Sem grana E o cara que é coach Você vai procurar o nome do cara do Cref Não tem Cara milionário aí, mano Milionário Tem vários milionários Vários, vários, vários E o cara aqui, ó De educação física Qualquer praça que você passar aí sábado de manhã Tá na crise Tá na crise pra você, irmão Que não quer trabalhar Mas isso daí Eu vejo que, tipo O personal que tá começando principalmente Ele tem que entender Que o bagulho só depende dele Se ele tá na academia de rede lá Mano, quantas pessoas não tem Treinando às seis horas da tarde Em uma academia de rede Se o cara faz o trabalho dele direito ali Ele tem, mano Mas tá que nem só isso Nem só isso O Marcão O meu personal Eu conheci ele Ele vendia plano na academia É assim que ele começou Mas ele fazia faculdade Ele fazia faculdade Enquanto ele fazia faculdade Ele trabalhava lá de excepcionista E vendia plano, velho Hoje, mano Porra, é um puta profissional Que, mano Mal tem horário Não tem nem horário pra mim Que eu vou ter de viagem Pra tomar o meu horário Estou esperando vagar E, mano Porra E muitas pessoas que estavam ali Mas foi porque você não pagou o horário Foi viajar e não pagou Foi viajar e não pagou Você quer ter horário Aí também você quer demais O cara vive como, caralho Você quer dizer, não Eu quero te pagar Não, não Meu aluno tá viajando Mas não tá me pagando Mas ficou seu dinheiro aí Mas ainda vai mudar, né Eu sou padrinho de casamento Então ajuda o cara Você vai viajar Você vai viajar E quer ter seu lugar Eu comprei o sofá pra ele De presente Quando ele casou Falou, penhora o sofá No meu mês Tudo bom E aí Você vai viajar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto